Boa tarde galera, pouco mais de 3 horas da tarde aí ó, eu tô aqui na casa de um cliente Próximo ao ginásio de esporte, tá? E... Aconteceu o seguinte, ele agendou o carro pra fazer uma revisão E falou, o meu motor tá fazendo um barulho esquisito Aí eu vim ver o carro, aconselhei que ele não andasse Porque o barulho tava estranho demais Eu vim verificar o carro, tô desde manhã aqui E o barulho não parava, só que não era um barulho na parte de baixo com o motor rajando Aqui galera, a junta do cabeçote queimou entre um cilindro e outro Aí eu me perguntei, por que isso aconteceu? Ó A válvula da tampa do reservatório de expansão desapareceu Sumiu Alguém tirou, ela caiu, não percebeu Jogou fora, a água vazou Temperatura subiu, ele não prestou atenção E a junta queimou Galera, um serviço desse aqui Sai por volta aí de 600 Tá? 600 reais Por que 600 reais? A carbonização na cabeça do pistão Isso daqui se forma galera, devido a folga na válvula Então tirar, mandar Plenar o cabeçote e montar de volta, fica bom? Fica bom, mas se não fazer o cabeçote Essa carbonização aqui vai triplicar Então eu vou mandar para a retífica do hélio o cabeçote Mandar retificar o cabeçote E mandar colocar E mandar Trocar vendedores, fazer válvula Fazer o cabeçote completo Tá? Esse trabalho na retífica do hélio galera Fica por volta de 280 a 300 reais Fazer o cabeçote completo No dia que eu venho montar Eu vou retirar a junta Vou limpar a face do bloco A face dos pistões E mando um vídeo para vocês aí E queria aproveitar também aí galera Para pedir desculpa Tá? Para alguns clientes aí Galera, eu estou sobrecarregado de trabalho E como todo mundo sabe Eu sou um mecânico Que depende muito de carro Certo? Para chegar até o cliente Para socorrer o carro no lugar E meu carro andou com pane Esses dias aí Eu consegui resolver o problema dele ontem Tá? Ele estava com uma oxidação séria no chicote E demorou para mim chegar até essa oxidação Eu desmontei o carro de manhã cedo E fui acabar a quase 6 horas da tarde Então hoje eu estou retomando aí Agora eu vou levar o cabeçote na retífica E vou correr Acabar a montagem de um Fiat Uno aqui Outra coisa que eu queria alertar também galera Que eu percebi aqui agora Olhando Essa junta de cabeçote aqui Ela é sabó Repara com o cilindro dela galera Oval Não assenta legal a junta Fica oval Quando eu vou montar esse carro aqui Eu vou comprar a junta Taranto Para montar ele Que ela vem redondinha na beira do cilindro Fica legal a montagem do carro E demora muito mais para dar pau Essa daqui Ela pega bem fora do cilindro Os guias estão no lugar E a junta está pegando Fora do cilindro Eu vou ver se dá para remover Um pedaço da junta Aqui ó A junta está pegando fora Do cilindro E sem falar que você remove a junta Fica boa parte dela Presa ao motor do carro Certo Então é assim É Não trabalhe com a sabó Por causa disso aqui Mandei um e-mail para a sabó Um tempo atrás Aliás Mandei um não Mandei três Quatro e meio Não obtive resposta Então aí a gente fica na dúvida É a sabó Ou é a sabosta Não é verdade Eu queria muito pegar o nome da junta aqui Mas não vai Aparecer em canto nenhum do vídeo Da junta Um nome sabó E tem muito mecânico Galera que gosta de trabalhar com essa junta aqui Eu não gosto Ela é uma junta que apresenta problema Se você ver uma junta nova Tá certo O carro superaqueceu Ó Já tá apresentando aqui Outro ponto que ela ia partir Era aqui Aqui tava vedando bem Aqui foi onde queimou E aqui era onde ia partir futuramente Não trabalhe com a junta sabó Por causa disso A junta da pau Você liga E eles Não Vem até você Não dão uma satisfação Não fala Olha eu vou Olha pode ser um defeito Olha eu vou mandar um técnico Nada disso Se tiver um problema com a junta taranto E ligar pra taranto Falar Olha eu coloquei uma junta no carro A junta no vedor A taranto no outro dia Tá na sua porta Então tá aqui ó Motorzão Desmontado Cabeçote pronto Pra ir pra retífica De um Monza 2.0 Então relembrando galera Arrancou o cabeçote do Monza Manda fazer O cabeçote Trocar o vedador de válvula Faça completo Limpa a carbonização E monta Que você tem um motor Pra rodar mais uns 10 anos Aí ó Do jeito que tá subindo A carbonização aqui dentro Isso aqui não ia rodar Aí mais um ano Dois Certo Sem contar que essa carbonização Aqui dentro Se alguém O pessoal que acompanha o vídeo aí Pode ver nos vídeos passados Aqui ó Essa carbonização Solta aqui dentro Galera Gera a famosa Pré ignição Tá O pistão detona Antes de chegar em cima Porque isso aqui Vira uma brasa Quando você Quando ele sobe Comprimindo o combustível A brasa acende E detona o combustível Antes fazendo o motor grilar Aí o cara Vem no ponto Do distribuidor lá E adianta Pra caramba O carro Pra parar de grilar O carro fica Xoxo e gastão Então já descobrimos Dois problemas aqui Que vai ser tudo Resolvido Fazendo o cabeçote Do carro Então vamos gastar Por volta aí De 600 Tá galera A 650 Creio eu Que eu vi uns pontos De solda ali Pra fazer São duas ou três 600 A 680 Devido Ter muita solda Fazendo o cabeçote Agora Isso aqui galera Não é um problema novo Aconteceu agora Isso aqui É serviço De mecânico porco Certo Isso aqui Foi um porcânico Que montou isso aqui Tinha parafuso solto Parafuso apertado Obviamente Não usou torquímetro Não respeitou o tempo Pra dar segunda Os torques Adequados no motor Simplesmente Pôs uma chave Com cana E mandou ver Então vamos Fazer o negócio Direitinho aqui O dono do carro Vai perceber Que vai mudar Até o consumo Do carro Pistão praticamente Sem O motor Praticamente Sem folga Tá Com uns aí Eu acho que 88 Se eu não me engano O ano dele Tá O motor dele Tá perfeito Então nós vamos fazer Um serviço legal Aí pro dono do carro Ficar satisfeito Com o meu trabalho Ok Falou Um abraço Logo mais Eu faço um vídeo novo Aí mostrando Como é que ficou o motor Um abraço Um abraço Um abraço